O cirurgião Antônio Luiz Macedo, responsável pela cirurgia do presidente Jair Bolsonaro, que aconteceu no último domingo, dia 8, com 67 anos, em uma emocionante entrevista, falou um pouco sobre a sua carreira. Em uma entrevista, veja, ele revelou que seu interesse pela medicina começou após ter sofrido um acidente. Quando tinha 12 anos de idade, Macedo caiu de um cavalo e sofreu uma paralisia no lado direito do rosto. Diante da lesão incontornável, ele passou a querer compreender o funcionamento do corpo humano. Para a revista, ele revelou que seu passado determinou a escolha de sua profissão. Em sua trajetória, ele chegou a ser desencorajado, mas encontrou apoio na sua família para superar previsões contrárias. Aos 13 anos, eu caí do cavalo e a queda causou uma paralisia do lado direito do meu rosto. Disse ao médico que me atendeu, um professor de Neurologia do Hospital das Clínicas, que eu queria ser cirurgião. Ele me aconselhou a procurar outra profissão. Fui para casa maladíssimo. Meu avô, então, me repreendeu. Esqueço o que ele disse. Não sabe nada. Ele é professor de cirurgia, mas não de gente. Foi aí que eu mais quis ser cirurgião. Disse Macedo, que revelou que teve a chance de reencontrar um médico que tinha falado palavras desencorajadoras para ele. Pouco mais de 10 anos depois, operei um médico que me atendeu por uma grande coincidência. Era noite de Natal. Tirei a vesícula dele. No dia seguinte, ele me olhou e perguntou. O que aconteceu no seu rosto, menino? Eu relembrei a história a ele. Ele chorou igual uma criança. Como parte de seu relato, o cirurgião de Jair Bolsonaro ressaltou sua persistência diante das circunstâncias. Para mim, o não existe. Vou até o fim sempre. Desisto só se me matarem, declarou Macedo. Em sua história, Macedo calculou já ter realizado pelo menos 20 mil cirurgias. Ele é conhecido por já ter atendido famosos como Silvio Santos, Ana Maria Braga, Fausto Silva e até a saudosa Darcy Gonçalves. No ano passado, ele chegou a comparar a preparação de um cirurgião com a de um atleta. A cirurgia exige esforço semelhante ao de uma maratona, disse Macedo. Você acompanhou aí mais uma reportagem no canal Mundo Online, o seu canal de direita. Obrigado a todos os patriotas que sempre acompanham aí a nossa programação. Sempre curte os nossos vídeos, tá bom? Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal, deixa um like aí para ajudar o canal a crescer mais ainda, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo.